Você sabe o que é um lote em declive? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar uma situação aqui de um lote em declive. O que é um lote em declive, pessoal? É o seguinte, sabem aqueles lotes que ficam abaixo do nível da rua, que é necessário ao construir, fazer um aterro ou então fazer um porão? Então, esse é o lote em declive, é esse exemplo aqui. Por que eu quero mostrar? Porque nesse lote vamos fazer um novo empreendimento, empreendimento da nossa empresa, a FP7 Engenharia. Esse terreno tem uma área total de 420 metros. Nessa área nós fizemos as devidas repartições, que foi o quê? Um desmembramento e também uma repartição para fazer no outro lado duas casas. Então, serão aqui nessa unidade, 3 residências, sendo que duas vão estar disponíveis para venda e a terceira residência será de um morador particular. Vamos utilizar para esse morador particular o método da construção financiada. Beleza, pessoal? Então, voltando ao lote, é o seguinte, esse lote, além dele ser acidentado, ser em declive, ele é irregular. A frente desse lote, ele é em curva. Por quê? Porque ele acompanha o contorno da rotatória. Então, para fazer uma obra aqui, vamos ter algumas particularidades, inicialmente já na montagem do gabarito. Não será um gabarito de obra convencional. Vamos ter que saber posicionar a casa dentro desse empreendimento aqui, dentro desse terreno, para ter os devidos afastamentos e ficar posicionado, tanto em relação ao desnível, tanto em relação ao afastamento frontal da rua. Então, pessoal, vou afastar um pouco para você ter noção do tamanho desse lote. Um lote de 420 metros, nota-se que, na medida que eu vou afastando, eu vou ficando mais baixo ainda, em relação ao nível da rua. Então, nesse caso, é claro que vamos ter que fazer um aterro. Acompanhando sempre o nível da rua, elevamos um pouco, questão de 30 ou 40 centímetros, fazemos um aterro para depois fazer a execução do contrapiso e levantar a alvenaria dessa casa. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí, o que é um lote em declive. Vocês vão acompanhar, novamente, todos os passos dessa construção. Como eu já disse, vão ser duas casas disponíveis para a venda e mais uma terceira casa, que será de um cliente particular, através do método da construção financiada. Vamos mostrar também todos os passos para você, que quer construir, mas não tem todo aquele recurso disponível, fazer aqui a construção financiada. Com apenas 20% do valor dessa obra aqui, a proprietária vai construir essa casa. Continue acompanhando o nosso canal, faça a inscrição, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se você gostou, com outras pessoas. E também eu peço que você dê uma lista, dê uma olhada na nossa lista de conteúdo. Tem vários vídeos, conteúdo de engenharia, de construção civil, gratuito, disponível para você. Beleza, pessoal? Valeu!